Foi uma honra o segundo pelotão de Altaquari em nome do nosso comandante do 15º Batalhão e o segundo pelotão de Altaquari agradece essa homenagem justa e passar que a Polícia Militar está à disposição, pode contar conosco, estamos sempre presentes. Nós só temos a agradecer essa homenagem em prol da nossa instituição policial militar. Houve aumento do efetivo, policiais também atuando incessantemente na rua, trabalho de 24 horas, trabalho de CPU, comando de policiamento de unidade, trabalhando arduamente. Graças a Deus, hoje o município de Altaquari pode dormir tranquilo que a Polícia Militar está continuamente nas ruas, trabalhando 24 horas diuturnamente. E existe o telefone do WhatsApp, pode ser feito, que é o telefone funcional da Polícia Militar, do segundo pelotão de Altaquari. Pode ligar e existe também a questão do WhatsApp, de enviar mensagem também, que vai ser atendida a ocorrência. Em nome do nosso comandante agradecemos essa homenagem. Nós tivemos uma sessão solene, a entrega de moção de aplauso a todos os policiais militares do nosso município, um dos municípios do estado de Mato Grosso que tem o menor índice de criminalidade. Então, assim, para nós, como legislativo, é uma honra estar numa cidade com esse índice baixíssimo e os policiais militares cuidar muito bem da nossa população. Foi uma semana festiva desde quinta passada, então, assim, eles trabalharam muito, as ocorrências que tiveram eles já atuavam na hora. Então, as famílias podem sair de suas casas, podem ir nas festas, porque eles estão amparados pelas polícias aqui em Alto Taquari. A nossa festa foi uma festa muito boa, parabenizar a todos os munícipes que ali compareceram. A cavalgada ontem foi sucesso. O Costelão, que o seu Dino vice-prefeito organiza. Fico muito feliz em ser filha dele. Ele que faz a organização. E é a sociedade que colabora, é a sociedade que doa Costelão, é a sociedade que doa pães para aquele dia. Então, assim, foi muito bom. Só recebemos elogios, disse que o almoço estava belíssimo. Muito agradecimento a todos da nossa cidade. E também aqui começamos o Setembro Amarelo. Conscientização, valorizar a nossa vida, valorizar a sua vida também.